e Alô Brasil, boa tarde, começa agora mais uma edição do nosso Esporte Record News e começamos com o show do basquete de rua. Cada vez mais o chamado basquete malabares, ganha espaço e ultrapassa os muros da periferia. O endereço é Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo. O basquete de rua é assim, vai aonde a periferia está. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes e aonde Maritacas trouxe o time americano é lei do trainers ao Brasil. Aqui os jogadores foram recebidos com muita capoeira pelas crianças de Paraisópolis. Basquete de rua, ele é associado para os americanos com a capoeira brasileira, então existe todo um ritmo, né, do jogo, permite o a música envolver durante toda a partida. É um espetáculo à parte, é uma coisa maravilhosa. A ideia de iniciativas como esta é mostrar que o basquete de rua pode ajudar a construir a cidadania de crianças e adolescentes e contribuir para o processo de inclusão social. O basquete de rua une as pessoas, diz Ramal, porque é jogado em comunidades carentes e é com muito prazer que ele veio ao Brasil mostrar o esporte às crianças de São Paulo. Encantadas, elas arregalaram os olhos para os malabarismos e também se divertiram com a bola nas mãos. O que você achou mais legal, né? Aquele fã alto. Muita agilidade. É o maior legal, eles. Aquele fã alto. Muita agilidade. O que você achou mais legal é preciso? O que é isso?